E aí Tá Oh Itch Tudo bem A gente tem alguém pra atirar aqui e... Que isso é uma vampira? A Carmilla? Tadur, Sombra e Escarlate Tá Depois eu lê, ó Facilita Ela é Melee, ok Ela é Melee, tá? Tempo de pegar isso Bota de defesa mágica, bota de penetração, bota de gente mana Tem que pegar ali Pegar uma bota de defesa mágica, a gente equipa na... Nossa... Tanks Por enquanto não tem nada... Quem é? Vou pegar o Martes porque é roubado Talvez a gente possa... Pegar essa carry e tentar fazer três arqueiros E é isso Caraca, ele já pegou um level 2, mano De rush foi esse O cara tá com quatro... quatro peças e um level 2 O diabo de rush é esse O diabo de rush é esse Dois vales? Eu não sei pra onde a gente vai Realmente eu não sei pra onde a gente vai Vou sair da equipe derrubado só Dois números de heróis necessários em um Puta... É muito difícil fazer É porque a gente não tem nada de elementarista, né? A gente podia tentar fazer elfo 25% de chance de causar 25% de dano espalhado pra três alvos Tá bom, Kufra, me aguarde Tá, a gente pega isso aqui Isso e isso Eu tô sentindo se eu pegar isso aqui Vai fedendo a nossa mão de novo Vivaldo a outra vez É, na verdade era pra eu ter colocado o Tigreal, né? Não o gordinho aqui A questão dele é bom Na moral, eu vou usar o Tigreal Facilei A gente já pega uma passiva de alguma coisa Se botar o Tigreal A passiva dela é boa Mesmo que o maluco lá seja roubado É isso aqui É isso É isso Tá nóis Já tenho o item certo pra ele já depois Beleza Não tem Tchau O que é? Ali era Leitura O que — O que é? tá igual na mesa né ideia Ah Red Bull e aí cara do que leva a novidade vai boa só pra nós pegar um ah mano mas essa passiva em qualquer texta é uma passiva de merda cara mas elfa elementarista sim para eles chegarem ah ah vou deixar assim deixa de estar isso eu não quero no próximo a gente pega pega elfa a gente tá atrás na compra mas não tem problema a gente só eu falei ai 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 de novo Ah não antes de morrer e eu tô no bichinho mano perdi o meu Dora, mas eu não botei a Eudora no campo, não é o Dora, eu valho junto e ele aumenta o level de algum campeão, ok eu tenho que prestar mais atenção nisso tá, tá esse aqui eu tô fazendo linha de frente oba ah aí cadê aí é, ela é assassina, ela vai pular lá atrás, né tá, atirador eu acho que não vai, eu não vou conseguir fazer três, mas pelo menos é entrar no celestial férias assassino vem em Moscou, não contribui para a comp, calma cara, você tá muito estressado, relaxa eu tava querendo fazer de arqueiro fica tranquila, eba mano, calma tá tá ó ó Boa, 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 vai, isso, boa. Vou fazer Celestial com ele, Argus, vou guardar, vou guardar, vou deixar guardadinho. Quando você trata de uma mesa de xadrez, eu sou bem competitivo. Sim. Ah, vai ter que ser, né? Está jogando para ganhar, né? O Dream mano, ninguém está batendo esse cara aqui, hein? O que é? O que é? O que é? Ok. Ah, e tem um Johnson, vamos guardar ele aqui. Só para os outros não pegarem. Ah, só porque ele está level 2, depois eu troco ele, boto um outro. Como é que eu podia botar? Vamos ver. Espera. Bora. 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 Ok. Bora. Ok. And now we're looking for a party but… OK. Uh, yeah. There's a st spot in the building. E aí Vamos fazer economia, né? Fazer um pouquinho de economia, faz bem É, demoraram um pouquinho pra virar no assassino, hein? Acho que eu vou ter que deixar um tanque atrás Mas fora isso, tá de boa Sério mesmo que você vai me obrigar a pegar essa merda? Everybody relax Everybody relax Se tu vai, eu boto ele junto na backline e foda-se Tá, pode ser isso também, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí Ele entrou com extensão oriental, central Pronto Aqui a gente vai Lá Um, dois, um, dois, um, dois Pra ele No... Aí, rapaz Vai dar pra fazer alguma coisa Vira o assassino Vira o assassino Isso, isso Deixa o povo lá que os bichos em tanque Agora volta pra cima Olha isso aqui, mano Embaixo Tá, agora a gente só precisa ir atrás dos bonecos Vamos Tá, como tá meio fechada já Pesado É, a gente precisa de Kufran, a gente precisa de Akali Aqui Vou te aguardar só porque custa cinco moedas E aí A probabilidade de vir um outro de cinco moedas pode aumentar Aqui realmente eu não tô gostando que estão pulando nela Trocar A gente precisa de um Kufra Urgente Aí, beleza Ô, louco Aí não Vira no assassino Aí, vira no soldadinho Demorado demais pra virar no soldado Tem jogo ainda Tem jogo ainda Ah, não tem mais Tá Eu troquei Eu troquei de lugar justo com o... O cara errado Aí, não Aí, não Tem um assassino E aí, de assassino O quê? Achei que eu perdi isso ainda Tá, abeindo Pai do, vagar Pai do What's it? Depois? Como... Encantado Aí Você vê ele? Por que eu estou chorando? Por que eu estou chorando? Eu estou chorando, gente! Eu estou chorando, gente! Opa! Parece que temos algo bom aqui, não é mesmo? Ele vai virar na próxima, né? Não tem problema, eu tenho goto suficiente para comprar a parada toda Eu podia ir logo level 9, né? Mas... Vamos fazer um sacrifíciozinho Beleza! Tchau, Lolita! Eu vou guardar, porque aí no próximo eu boto um boneco a mais Não tem problema Não tem problema a gente perder essa A gente já está entre os três primeiros Eu praticamente já ganho o game Mas aí eu não compro ela, né? Vai fazer assim gambiarra olha a gambiarra isso mesmo cadê o outro? ah, não faz não tem problema, não tem importância precisaria de mais um eu estou meio confuso com os negócios aqui ah, putz tem o Kufra ainda esqueci o nome desse bagaço não tem problema vai perder isso aqui ainda Kufra, vai não tem importância a gente já está entre os três primeiro já está de boa ué, posso clonar a Karen nunca sei qual que é o acho que é na verdade eu queria um Kufra já tinha deixado passar a Lolita tudo bem tem um Cloude que não vai servir pra nada pega a Lolita pra Mia pega a Mia fora pega mas a gente vai perder essa tá bom tá bom acho que foi o que? em segundo? tá bom pega isso aqui e isso aqui a gente precisa trocar pra cá pra cá e pra cá você vai pular ali não onde você pulou meu filho nossa ele ia pular na diagonal eu estou confundindo com o Team Fast Tactics Team Fast Tactics que eles pulam na diagonal assim nossa my bad ainda ganhamos isso ganhamos só porque os heróis estão a pé mano porque não é possível ganhar isso desse jeito hold rodete não vamos só rodar ver se a gente acha um gordinho que o meu parceiro é um gordinho que o meu parceiro é um gordinho não os dois fizeram né ele tem lá também tá bom um pouco mais de dano na sua carry e ela carregava ela carregou porra ela pula na diagonal até que ali não tem espaço né querendo muito também tá deixa ela comer o pessoal ali atrás tá bom que ninguém vira nela quantos stun porra tanto de boneco ali pra você pular mulher vende esse Claude já que tá nas últimas não vai adiantar vender não vai vir o que a gente precisa agora que a gente não tem moeda suficiente pra investir talvez venha a Lolita o Axia o Claude aí a gente pode vender pra sei lá mano é a grana só não vai vir o Akai ele fez Akai lá também Esparta José Pistoleiro seja bem vindo Espartano não vai vir Akai ele tem Akai lá também entendeu todo mundo fez Akai vai a probabilidade dele vir é muito baixa teve quatro quatro pessoas fizeram Akai teve quatro quatro pessoas fizeram Akai e só foi pegando o restante mas de boa ganhamos já era Elite 4 tá bom tá bom